Parcerada, não tá bom pra caminhoneiro, não tá bom pra... Nem pro presidente tá bom, tenho certeza. E o presidente já fez um desafio uns tempos atrás aí de abaixar o imposto diante dos governadores do Estado. Então foi decidido aqui que nós vamos partir pra cima dos governadores e do Congresso Nacional da presidente Rodrigo Maia aí que ainda tem o seu finalzinho de mandato aí, né? Vai ser responsabilizado por isso. O presidente lá, Davi Ocolumbre, que fez essa cachorrada toda, eu creio, né? Junto com os principais governadores que são contra a nação brasileira. Não aceitaram abaixar o imposto, o óleo diesel. Tem dois camaradas aí que estão indo embora, Rodrigo Maia e Davi Ocolumbre. Mas os governadores estão aí pra ver o que eles vão fazer, se eles vão aceitar ou não esse desafio. Eu não sei. Agora que nós vamos chamar, né? Responsabilidade agora dentro da pista no dia 1º de fevereiro de 2021. Então tem aí um mês pra todo mundo se preparar. E a população brasileira, aquele que é Bolsonaro, aquele que é nação, aquele que diz ser patriota, tá convidado aí pra ir pra pista junto com os caminhoneiros aí, viu? No dia 1º de fevereiro. Alô, moçada! Em prol de um Brasil melhor pra todos aí, agora eu convido aí a todos. Tá dado o recado aí. E vamos que vamos! Nós somos da Mátria a guardar, Fiel e soldados, por ela amados. As cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora dela, que brilha a glória, cuja vitória.